Fala povo! Eu sou o Paulo, esse é o Curvil dos Jogos e o vídeo de hoje é mais um O que tem na caixa. Dessa vez, o que tem na caixa de Star Wars Destiny Kit para dois jogadores, recém-lançado pela Galápagos. Bacana? Se vocês não conhecem o Star Wars Destiny, tem um izinho aí na tela com o vídeo de regras e gameplay que eu e o Jean gravamos do jogo. Bacana? As regras lá eram dos Starter Set, mas estão valendo aqui para essa nova coleção, para essa caixa para dois jogadores. Essa caixa aqui é o ponto de entrada perfeito para você que não conhece o Star Wars Destiny, quer conhecer, com essa caixa aqui apenas você joga para dois jogadores. Então é o kit para dois jogadores para conhecer o jogo. E você que já tem Star Wars Destiny e já joga, essa caixa também é interessante porque tem personagens exclusivos e alguns deles muito bons. Como vocês podem comprovar aqui, comprei lá na Nerd Offline com o Theo, o galã de BH. Está procurando Star Wars Destiny, a nova coleção, o Império em Guerra. É lá na Nerd Offline. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Bom, uma coisa seja dita, eu não gostei muito da caixa não, da ilustração está ficando muito branco, muito vazio, achei que tinha que ter um cenário no fundo, alguma coisa. Mas isso é o de menos. E o fundo da caixa, bacana? Como é um kit para dois jogadores, para começar no Destiny, obviamente vão vir os marcadores. Estão destacando aqui sem problema, depois de gravar o unboxing eu vou destacar todos. Se tiver dado problema em algum, eu gravo um take adicional mostrando o problema. Até então, tudo saindo perfeito, frente e verso. Nós temos aqui também, né, um manual de regras. Está explicando o jogo aqui, o jogo é bem tranquilo. Agora, vamos ao que interessa, né? São as cartas e os dados. Aqui já é um dos personagens exclusivos, que é o Kylo Ren, o Atormentado. Se 12 aqui é a vida dele, se ele sofrer 12 ou mais de dano, ele está fora do jogo. E aqui as faces do dado dele, aqui o poder especial. Aqui é o dado dele. Então ele tem um combate corpo a corpo, dois combates corpo a corpo, dois combates corpo a corpo pagando um de recurso. Uma interrupção, que é para remover recurso do seu oponente, e um de recurso. Bacana? Aqui, a Capitã Fasma. Ela tem 10 de vida, e é a Estrategista Emplacável. E aqui vai estar o dado dela. Pelos custos dela aqui, 9 com 1 dado, e 13 com 2, ela é uma personagem bem interessante. Tem aqui também o Droid. Droid também tem seu dadinho aqui. Custo dele aqui é 4. Ele é um suporte. A Blaster da Capitã Fasma. Meio cara, mas é uma carta forte aqui. Um dando a distância, dois, três pagando um recurso, mais três dando a distância. Gostei. Guarda Pretoriana. Conselho Negro. Sabre de Luz. Da Guarda Cruzada. Esse aqui. Paralisação da Força. Rival. Jedi. Suporte Blindado. Primeiro ataque. Agora peguei você com Darth Vader. E outras cartas, né? Vamos ver aqui nos heróis. Então esse aqui é o deck dos vilões. E aqui. O hangar. Aqui nós temos a Rey. O dado dela. E ela é um de corpo a corpo, dois de corpo a corpo, um de descartar carta, um de escudo e um de recurso. Aqui é o Poidarmoron. É nórdico, tá? A gente já pronuncia, nunca tá certa. Tá aqui o dado dele. O poder dele é, quando sai o especial, ele dê um escudo a um personagem. Você pode virar outro dado pra qualquer lado. Bom, gostei. Temos o... Droid Médico. Equipe de ataque. Trabalho em equipe. Essa aqui é boa. Blaster do Poidarmoron. Ou alguma coisa desse sentido, né? Pronúncia, nunca é certo. O sabre de luz da Rey. Ele é mais dois de corpo a corpo. Três de corpo a corpo. Dois de corpo a corpo. Um de escudo, um de recurso. E tem Relocark. Se ela morrer, se ela morrer, ou quem tiver com ela morrer, passa pra outro personagem. Deixa eu ver ele aqui. Tá aqui o dado do sabre de luz. E mais cartas aqui dos heróis, né? Força interior. Proteção de look. Guarda de honra. E vai. Algumas já saíram em outras coleções com uma postura defensiva. Mas tem algumas cartas que são inéditas. Essa aqui, esquivagem saiu. Flanqueagem saiu. Olha aqui. Soi o alarme. Essa eu não conhecia. Pode ser que seja do Império em Guerra. Pode ser que seja exclusiva. Aqui. Desse kit. E tem um Ewok. E eles são fofos. Cabana do Obi-Wan. Bom, pô. Então isso aqui é o que vem na caixa do kit pra dois jogadores do Star Wars Dash. Se você tá querendo conhecer o jogo, isso aqui é um excelente ponto de partida. Se você já é um jogador experiente e gostou dos personagens, dos equipamentos que vieram aqui, de repente você adquire a caixa pra fazer o uso desses dados, dessas cartas, desses personagens exclusivos, dessa caixa pra dois jogadores. Bacana? Lembrando sempre a vocês, né? Deixa aquele like aí. Deixa um comentário. Se você curte os unboxings do Covil, pra eu me voltar com novos vídeos desse tipo, mais o que tem na caixa. Tô ali com uma caixa completa de Star Wars Destiny, a nova coleção, pra abrir e mostrar pra vocês. Então deixa o like aí pra gente poder voltar, dando sequência no unbox de Star Wars Destiny. E se você quer comprar esse kit, quer comprar os Busters, é aqui na Nerd Offline com o Theo. Bacana? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.